Eu vou compartilhar o que eu vou falar aqui com vocês aqui desse grupo aqui no Espírito Santo e com outras pessoas que eu valorizo em outros lugares. Mas parte da humanidade está realmente ruim, porque essa parte da humanidade, principalmente parte dos pobres, apoiam as injustiças que um ser humano aplica a outro ser humano. O ser humano que tem maior capacidade financeira quer explorar o que tem menos ou nenhuma capacidade financeira. O que tem maior capacidade bélica, armamento ou qualquer tipo de violência física, quer destruir, oprimir ou exterminar o que tem nenhuma capacidade de se defender. Que humanidade é essa? E muitos desses que eu citei, que fazem parte da humanidade, principalmente grande parte dos pobres, dizem seguir Jesus Cristo.